Música E a sacaron de recopos na suaba Desgoda-e-numa, toda uma recepidão E a saca-ecola-la-morada E ela ficou com as vovoo do prahar E ela se caa pra querer a acertar Mas ela que a gente conforme, tanto fazer o nada Se toma do vela, tadinha, suba-la-morata Se rama, se rama, o tempo pode ser Só um sabo e eu早o E esta saco-e-numa, quandoprechen a domar Se toma do vela, tadinha, suba-la-morata Se relaxar, se relaxar, se relaxar Só o céu até o que tem atrás E o que passou? Fala, galera, massa E até o que passou se você quiser E aqui ficou a casa Para o sol de cada um de vocês Batei! Agora decida, parceria, pressa Renato, dança, dança, dança E aí, ali, por muita casa Para a fraternidade, meu Conte mais, meu Parabéns, minha parceira, carinha Que Deus abençoe, seus convidados Que Deus abençoe, seus convidados